Olá pessoal, para vocês que acessam o portal Mia, hoje a pedidos de pessoas que comentaram nas postagens do Facebook, nós vamos fazer o review aqui de um produto para limpeza de para-brisas. Veja bem, aqui nós temos um carro, o para-brisa ele está bem sujo, é um carro um pouco antigo, mas com o tempo algumas sujeiras grudam no para-brisa que são muito difíceis de tirar com os limpadores comuns, com detergente ou xampus para carro, porque é óleo, fuligem, poeira, chuva ácida que acaba caindo, impregnando aqui no para-brisa e é muito difícil de tirar, inclusive quando está chovendo de noite fica até perigoso dirigir muitas vezes, porque não consegue, o limpador de para-brisa não consegue tirar a água direitinho, então nós vamos fazer o review desse produto, que é o número 1 em vendas nesse quesito, para limpeza de para-brisas, ele acabou de chegar do Amazon, olha aqui, na embalagem a gente vem o produto em si e vem uma esponjinha, tá ok? Então ela tem duas partes, uma parte mais macia, se o vidro não tiver muita sujeira, uma parte um pouquinho mais áspera, né? Para você tirar uma sujeira mais, que esteja mais grudada, né? Olhando as instruções aqui, as instruções está pedindo para você limpar o para-brisa, né? Se der até dar uma lavadinha, mas no teste de hoje a gente vai jogar apenas água em metade do para-brisa e tentar tirar a sujeira de metade do para-brisa e depois aplicar o produto. E no final seca e a gente vai poder comparar a metade da direita aqui, que a gente vai usar para limpar com a metade da esquerda, né? Então na teoria esse tipo de sujeira aqui que está grudada, impregnada no vidro, vamos ver se o, olha lá, difícil de tirar, é capaz que o, vamos ver se o produto tira, tá ok? Então sem cortes a gente vai começar a jogar água agora no vidro e aplicar o produto. Tá bem engordurado, né? É, como dá para ver aqui ele está bem engordurado, né? A água, ela nem escorre direito porque ela tem vários locais de resistência, então esse vidro está bem sujo. Então eu só enxuguei ele um pouquinho, essa metade. Então, olha lá, chacoalhadinha. Vou colocar uma quantidade que é mais ou menos o que estava indicado no vídeo de instruções lá no Amazon. E vamos passar o produto. Como eu sei que esse para-brisa aqui está muito sujo, eu vou usar um pouquinho a parte mais áspera. A esponja já ficou preta, hein? É, do outro lado ele já captou bastante sujeiro aqui do para-brisa, né? Aqui nessa parte dá para perceber que ele está mais resistente à esponja, porque provavelmente a sujeira está bem pesada, né? O produto parece que está secando. Esses cantos aqui onde o limpador de para-brisa não pega são os mais difíceis de limpar. Então, vamos lá. Agora vou tentar tirar o excesso aqui com o pano. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. É, a diferença é lítida. É, rapaz, não é que funcionou mesmo? É, pra ver que a água do outro lado nem escorreu, ó. É. A sujeira segura a água, né? Se tivesse um pano próprio pra esse tipo aqui, eu acho que o resultado ficaria até melhor. Por último, eu vou passar uma flanela mais específica, né? Aqui tá praticamente finalizado. Então a gente vê que principalmente nessas partes aqui, onde não pega o limpador de para-brisa, ele tirou muito bem. As marcas de óleo e de gordura que tinha aqui, aquela sujeira que é difícil de limpar. Olha, o resultado foi muito bom. Pra mim, tá aprovado. Porque normalmente, pra chegar nesse resultado aqui, a gente tinha que passar muito detergente, muito shampoo, aqueles específicos. E quando tava muito sujo, passava até, é uma dica caseira aí, seria pasta de dente, né? Mas, nesse caso aqui, o produto, não sei se dá pra pegar de lado aqui. Mas, nessa parte aqui, ó, ele tirou bem aquelas gotinhas que tinham de óleo, né? Essas bolinhas que estão aparecendo aí, é do filme embaixo aqui, que já tá um pouco antigo. Mas, no vidro mesmo, eu tô achando que tá, que o resultado foi bom. Então, se você quiser testar, foi esse produto aqui, ó. Quirobin Gold. É o número 1 em vendas pra limpeza de para-brisas, tá bom? Nós fizemos o teste, foi rapidinho, você viu que nem, a gente nem passou sabão, nem nada. O vidro tá bem sujo, viu? Bem sujo mesmo. Talvez se tivesse lavado antes aí, o resultado teria sido até melhor. Tá ok? Então, fica aí a sugestão de um produto pra você usar aí na sua casa, né? Pra limpar o seu para-brisa. Você pode limpar os espelhos, retrovisores também. Ele vai ter um bom resultado. Tá ok?